Bom, eu vou começar a tempo real de hoje, dando a notícia da morte do cardiologista Ismar Marques Filho, que você vai ver aí na foto. Cardiologista, 42 anos de idade, extremamente jovem, estava fazendo atendimentos, né? Tinha ido para a região de Bom Jesus, num trabalho de atendimento à comunidade por lá, e infelizmente acabou infartando, morrendo de maneira fulminante. Levaldo Barbosa, Ismar Marques Filho, é filho do ex-deputado Ismar Marques, Levaldo. É verdade, Joelson, profundamente lamentável o que você registra aqui no Jornal do Piauí. A morte do cardiologista jovem, médico, Ismar Marques Filho. Ele teve, inclusive, Joelson, uma rápida passagem na política. Ele chegou a disputar a Prefeitura de Lusilândia. Ele não foi eleito, disputou a eleição lá, muito disputada, aquela história toda. Aí, logo depois, eu encontrei com ele, eu o conheci lá na Assembleia Legislativa, e ele fazendo a avaliação, muito otimista, da experiência que foi, ter ingressado na política, não como acompanhando o pai, como ele sempre fez, com a longa trajetória que o ex-deputado Ismar Marques teve, vários mandatos de deputado estadual, de prefeito lá de Lusilândia. E ele avaliava da seguinte forma, olha, a experiência foi muito boa, gostei bastante, independente do resultado, que não foi favorável, porém, segue na profissão, que é o que ele abraçou, de fato, com muito vigor, com muita energia, capacitadíssimo, estudou fora do país, muito habilidoso como médico, como cirurgião, enfim, ele tem uma atividade exemplar na medicina, e deixa essa grande lacuna, morreu assim, inesperadamente, soube hoje pela manhã lá em Bom Jesus, assim, profundamente lamentável. Muito bem, Elivaldo Barbosa, nossa solidariedade a toda a família de Ismar Marques, por essa perda absolutamente inesperada e lamentável. Eu vou saudar Sávia Barreto, que está direto de Brasília. Sávia, desejo a você uma ótima tarde, seja bem-vinda. Obrigado, Joelson. É lamentar também, desejar meus sentimentos à família, do médico, Ismar Marques, filho, e perguntar para você, se você conhece a politicofobia. É, politicofobia, o medo da política. É isso, Sávia? É mais ou menos isso, é porque aqui em Brasília, os políticos, eles temem a disseminação da politicofobia, por isso que aprovaram ontem à noite a toque de caixa, praticamente uma votação surpresa, um projeto que termina reforçando, endurecendo a punição contra quem discriminar políticos, viu? Olha só, vamos trazer essas informações aí com a Sávia Barreto, aqui no nosso Jornal do Piauí. Desejo uma boa tarde para você, Paula. Boa tarde, Joelson, Elivaldo e Sávia. E lamentar também, desejar meus pés, amizar a família. Bom, vamos começar aqui as informações da política, falando a respeito dessa imagem que você vai ver na tela. Ela reproduz uma reunião do Partido Republicanos. Ontem nós trouxemos aqui as informações de que o doutor Pessoa tinha aí aproximadamente um pouco mais de 50 nomes para organizar em chapas, pelo menos duas, para disputar a Câmara de Vereadores na cidade de Terezina. Muitas lideranças aí ligadas à doutor Pessoa, Paula. Exatamente, Welson. Essa reunião aconteceu ontem na sede do Republicanos. E foi um encontro desses pré-candidatos da base do prefeito doutor Pessoa. Apesar de ter acontecido ali na sede do Republicanos, na Zona Leste, ela reuniu nomes, inclusive, de outros partidos, novas lideranças que, embora menores, também serão importantes para a própria busca da reeleição do prefeito e também para a composição dessa chapa proporcional. E hoje a gente entrevistou, inclusive, o prefeito doutor Pessoa, Joelson, e ele faz revelações sobre essa reunião. Bom, deixa eu trazer as informações de toda a Sávia. Sávia, essa reunião mostra aí que o doutor Pessoa tem uma equipe, tem uma base que está ali para disputar ao lado dele, né, vagas do caso na cadeira da Câmara Municipal aqui na capital. Joelson, um exército, né, porque ele vai ter pelo menos 90 pré-candidatos. A gente sabe que nem todos são competitivos, mas os que são competitivos são de 45 a 50. Então, o prefeito, ele está articulando um grupo forte. Três partidos, como a Paula e o Alivaldo já trouxeram aqui, o Republicanos, e os outros dois seriam Avante e Agir, sendo que o Avante, o mais provável, é que Michel Saldanha, o atual secretário de governo, ocupe a direção. Inclusive, uma fonte me disse, olha, a nominata que sai lá no site da Justiça Eleitoral com o nome de Michel, deve ser divulgada nos próximos dias. Então, há uma disputa interna, naturalmente, para saber quem vai ficar em que partido, partido mais competitivo, aquele que você precisa de menos votos para ser eleito. Mas o prefeito, segundo a minha fonte, me informou nessa reunião de ontem, deixou à vontade os políticos para que eles possam buscar essas siglas dentro das opções da Prefeitura de Teresina, naturalmente, do Palácio da Cidade, em que eles se sintam mais à vontade para disputar. Agora, tudo isso vai ser organizado por Rony Lustosa, por Geová Alencar e pelo João Duarte e o Pessoinha. São os grandes articuladores dessas três chapas importantes na disputa municipal para ocupar, pelo menos, eles têm uma ambição. São 29 cadeiras, eles querem ocupar, pelo menos, mais de 15 cadeiras. Enfim, realmente, é praticamente a metade. Bom, Paula, o prefeito falou sobre o assunto, comentou o encontro, comentou a situação e os desafios para 2024. Sim, João Elson, hoje eu estive na Câmara, estive na Prefeitura, busquei ouvir vários lados desse grupo do prefeito Dr. Pessoa, porque nesse momento que a gente vê, eu não digo um racho, mas opiniões diferentes sobre a estratégia para essas chapas. Há quem defenda que se faça duas chapas com candidatos competitivos e há quem defenda essa estratégia de que se tenha de três a quatro partidos. Então, nesse momento, o prefeito reúne ali os seus aliados e promete, inclusive, mais reuniões até que isso seja afunilado de fato. João Elson. Vamos acompanhar o que disse o prefeito. Ontem foi o primeiro passo nosso, politicamente falando. Eu disse que 80% das conversações ontem foi lá no diretório nosso, foi política. Aqui dentro a gente trata mais de assunto administrativo. Ora, é sabido que uma capital como o Estado do Piauí deva ter no seu grupo político dois ou três partidos, se nós conseguirmos, porque tem um grupo aí, quando a gente fala num partido, eles vão de avião, vão de navio, vão em transporte aquátrica, etc., para adquirir para que a gente só fique com o partido republicano. Mas parece que nós vamos ter mais de dois partidos. Eu não sei ainda quais são esses partidos, mas nós estamos trabalhando nesse sentido. Agora o seu grupo tem pelo menos 50 pré-candidatos, 50 aliados aí trabalhando por a própria candidatura ali na Câmara, também para a sua reeleição. Qual a mensagem que o senhor passa para manter esse grupo unido e, de fato, consolidar esse projeto? Trabalhar com seriedade, trabalhar olhando a prefeitura no âmbito administrativo. Nós vamos trabalhar mais forte, mais objetivado em 2024. Agora é cuidar da pasta administrativa. Lá que, lá no mês seguinte, a gente tem uma outra reunião política fora daqui do prédio da prefeitura. Isso vai acontecer. Mas o objetivo nosso, as reuniões aqui internas, é objetivo administrativo. E olha, Jovalen K., que é do Republicanos, também foi ouvido pela nossa reportagem. Ele detalhou a estratégia do Republicanos para montar a chapa e afirmou que doutor Pessoa é o candidato natural do Republicanos. Primeiro, a gente está vendo o tamanho de cada um. A gente vai formatar aí naquilo que a gente possa aproveitar mais as sobras de cada partido. Acredito que a gente vai trabalhar a nossa meta agora, na minha opinião, serão três siglas, três partidos. Presidente, agora não deixam de especular até a própria população sobre uma candidatura sua majoritária, mas o projeto segue alinhado com o prefeito doutor Pessoa? O senhor descarta essa possibilidade? Claro, olha, eu sou deputado estadual, estou deputado estadual pelo Republicanos, mesmo partido do nosso prefeito doutor Pessoa. Doutor Pessoa está no seu mandato e é natural que ele vá para uma reeleição. É o nosso candidato, é do nosso partido, é do nosso grupo e nós estamos juntos. Bom, João Valencar dá essa declaração e tira, Paula, dá, aliás, coloca publicamente que doutor Pessoa é o plano do Republicanos. Doutor Pessoa parte para a reeleição, como o próprio prefeito já tinha garantido a nós. Sim, João Elson. Inclusive, quando a gente questiona ao prefeito doutor Pessoa sobre isso, ele sempre afirma que não há discussão sobre isso. Ele será o candidato do Republicanos. Hoje, eu questionei também ao superintendente Jeová Alencar sobre esses comentários de que ele poderia ser candidato. Quando a gente fala nos possíveis pré-candidatos a prefeito, o nome de Jeová Alencar nunca é uma carta fora do baralho. Mas ele afirma que permanece alinhado ao prefeito doutor Pessoa e que o prefeito que é o candidato natural do partido. Pelo desenho das declarações das lideranças, Sábia Barreto, nós temos a seguinte situação. O MDB e o PSD são partidos da base junto com o PT ou então podem fazer um grupo ali, dúvidas. O PT não tem pré-candidato definindo ainda, portanto, dúvidas. O PDT não sabe se tem candidatura própria com o Edo Samuel, dúvida. Mas o Republicanos está tudo certo. Prefeito doutor Pessoa é o candidato e vai para a reeleição. Dúvidas. Não tem o prefeito doutor Pessoa buscar a reeleição. Ele reafirmou, a prerrogativa é dele, o comando dos republicanos é dele. Mas todas as informações que circulam, que a Paula citou, inclusive, para o próprio superintendente Jeová Alencar, elas não brotam do vazio. Elas não brotam do vácuo, do nada. Elas vêm da própria política, do próprio mundo político, de pré-candidatos, que citam conversas, reuniões, encontros, articulações em que esse cenário é colocado. Qual é o cenário? O cenário em que Jeová Alencar possa disputar a prefeitura de Terezina por esse grupo, esse grupo do Palácio da Cidade. É isso que é falado extra-oficialmente. Agora, é importante fazer o registro do prefeito, de que não vai desistir de forma alguma, em nenhuma hipótese, e também o registro do próprio deputado, dizendo que não, que está alinhado. Agora, que há dois fatos caminhando de forma paralela, há um fato, são as declarações públicas, e o outro fato é o que a gente ouve nos bastidores. As duas coisas são diferentes. Livaldo Barbosa. É, exatamente. Você só pode dizer que não é candidato, concordo aí plenamente com a Sábia, quando passa o prazo da candidatura, não é? O nome de Jeová Alencar tem sido lembrado, claro que tem. Muito embora no republicano, a situação é como o próprio Jeová Alencar ressaltou aí, o natural qual é? O que é o natural? É o prefeito, que é filiado aos republicanos, disputar a reeleição. E ele não tem, o próprio prefeito de outra pessoa, não tem deixado nenhuma brecha, nenhuma brecha para um plano B, que não seja ele candidato à reeleição. Agora, é claro que num quadro aberto, num cenário com tantas possibilidades, o nome do deputado Jeová Alencar não seja lembrado.